Finalmente foi confirmado, agora sim a Kani faz parte do Shadow Garden e cara, ainda foi uma maior doideira para ela ter entrado lá, né? Porque ela pensou algo completamente errado do Shadow Garden, ela simplesmente está achando que eles são um culto do mal e que sequestraram o Cid. Olha as ideias, cara, que tá vindo na cabeça, mal sabe que literalmente o Cid é o dono da parada. Ainda tem outro detalhe, ela quer salvar o Cid, tá? Já deixou claro que ela vai fazer de tudo para salvar o Minoru, que ela conhece ele como Minoru, né? Então vai ser muita doideira, mano. Fora que agora no final do volume também tivemos um vislumbre do Diário da Alpha, que faz um tempo que ela não escreve nesse diário, mas mostra uma ideia para a gente, que dá para a gente começar a pensar já no próximo volume que vai sair. Então vem comigo para a gente poder conferir todas essas novidades aí e o final do volume 6 de Kagano Jitsurikusha. Fora seus otakus, beleza? Eu sou o Venus e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, galera, depois da Akane ter acordado lá no hospital junto com a 711, né? A 711 que ela estava lutando antes e tal. A garota já deu um pulo, ficou surpresa, se afastou da Akane e a Akane tentou deixá-la mais calma, só que ela recuou. Estava com um pouco de descontentamento, né? Por conta dela ter pedido a mãe, a Akane também ter falado que a mãe dela não estava lá. E a Akane ficou preocupada com os movimentos do nada dela ali levantando e tal, pô. Elas tinham acabado de lutar e estavam acordando, acordaram no hospital e tal. Então ela falou, pô, olha só, fica com calma aí, pô. Vai com calma, pode dar ruim no teu corpo. Só que as lágrimas começaram a sair do rosto dessa garota, ela não estava entendendo a situação e tentou reprimir os soluços. Quando ela estendeu a mão, a Akane recebeu um tapa dessa garota, aprendendo que o gesto da mãozinha ali era um tabu nesse mundo, não era pra apertar. Então a garota enxugou as lágrimas aí na cama e a Akane ficou preocupada, enquanto a Beta entrava na sala e informava sobre a garota que tinha saído chorando. A Beta começou a segurar a Akane que estava tudo bem, não tem problema nenhum, explicando que essa garota estava passando por um momento muito difícil, assim como todas as outras Shadows já passaram no passado, né? E a Akane ficou um pouco confusa, perguntou sobre os seus próprios objetivos e possibilidades dela retornar ao Japão. A Beta, nessa hora, começou a rir, né? Indicou que como uma aliada dela, ela enviaria de volta ao Japão, desde que ela cooperasse. E olha só, aí já mexeu com a cabeça com o psicológico da mulher, né? Depois dela concordar em cooperar, a Akane se viu fazendo parte da organização chamada como Shadow Garpen. Ela foi convidada pela Beta e agora entrou de fato. Só que foi explicado que eles eram aqueles que se escondiam nas sombras, caçavam nas sombras, né? Aquela descrição básica que o Sid deixou. E a Akane achou um pouco intrigante isso daí. E apesar de não entender completamente a atividade, né? O que a organização fazia, ela decidiu se juntar a eles e agora foi renomeada como o número 712. A Akane ficou com uma certa aprovação aí pela ideia e tal. E refletiu sobre como ela seria chamada agora por um número em vez do seu próprio nome original, né? Nishino Akane e tal. Intrigada com essa escolha do nome em específico, né? Quando a Beta mencionou que soube o nome da Akane o meio de uma outra pessoa, que a gente sabe quem é, né? A Akane ficou surpresa e muito curiosa sobre essa informação, como que chegou até ela. Então a Beta confirmou que ouviu de alguém ao questionar sobre a sua origem, sugerindo que também era do Japão. Sid Kagenou e a Akane vieram do mesmo lugar. Só que assim, a Akane queria evitar suspeitas, né? Ela fez algumas perguntas mais informais ali pra poder entender melhor a situação, pra também não dar na telha o que ela tava planejando e qual era ali a ligação dela com o Sid de alguma forma. Como todo mundo naquela base sabia o nome da Akane, a Beta tava correta. Era melhor a ser conhecida agora por 712. Todos conheciam ela, só que chamar ela de Nishimura Akane era algo que apenas ele fazia. Só essa pessoa. Só o Sid. A presença dele ali mudaria completamente o propósito da Akane. A Akane percebendo essa negligência aí, começou a coçar a bochecha ali pensando. Tava tipo desconfortável ela. E a Beta começou a sorrir, observando tudo, atenta, né? Anunciando que a partir daquele dia, ela viveria ali com todos. E não ia sair do Shadow Garden, tá? Então a Beta já guiou a Akane dali pra fora da enfermaria. E a Akane sentiu alguns toques de tecnologia japonesa na sala em que ela tinha acordado. E é justamente porque o Sid trouxe esse toque pra cá. Ele não criou nada do Japão aqui. Quem criou foi a Eta, por exemplo. Mas até aí tudo bem. A Beta então conduziu a Akane mostrando a base, os locais aonde ela deveria ir, se tivesse ferida, né? Indicando o banheiro quando precisasse. O que surpreendeu a Akane até pela semelhança com os banheiros japoneses, tá? A cafeteria era o próximo destino também e era um grande espaço aberto. A Beta então foi buscar comida enquanto a Akane examinava todos os detalhes, procurando vestígios do Sid. Daquela pessoa, como ela chamava, tá? Enquanto a Beta e a Akane desfrutavam dessa comida, a curiosidade da Akane sobre o mundo à volta dela começou a crescer. Então a Beta começou a sorrir quando mencionou aquela pessoa mais uma vez. Toda vez que eu me referi àquela pessoa, a gente tá falando do Sid, né? Que a Akane suspeitava ter uma conexão entre o Japão e o mundo em que ele estava agora. Enquanto a Akane terminava a comida sem levantar nenhum tipo de suspeita, depois da refeição, a garota que a Akane reconheceu como Eta nessa hora que apareceu, né? Ela veio maliciosamente por trás da Beta e se comunicou na língua do mundo deles. A Akane não entendia porque ela falava japonês, né? A Beta era a única que minimamente conversava com a Akane porque, como a gente viu, ela foi pro mundo normal, ela prendeu o japonês com o Sid, pelo menos um pedaço, e conseguiu se comunicar por lá. Então a Beta começou a olhar os documentos aí da Eta, expressando dúvidas sobre a permissão obtida pela Alpha, tá? A Eta afirmou que era de fato uma permissão da Alpha e que agora o tratamento da Akane estava sob a sua responsabilidade. Que agora, meu irmão, só que a gente sabe que a Eta como é que era. Ela sempre quer abrir as coisas no meio ali, quer sair desmembrando tudo, descobrir como é que é a pessoa por dentro, dissecando, meu Deus do céu, cara. Imagina se ela fizesse isso e ia dar muito ruim. Então quando ouviu o nome no meio da parada, que é o nome, né? Como sempre em outras línguas não mudam, o da Akane era a mesma coisa na língua deles, ela já ficou mais atenta nessa conversa. A Eta, então, no entanto, levantou algumas suspeitas de a Beta quando analisou a caligrafia dos documentos, questionando a ausência de um supervisor designado pela Alpha. E a Eta começou a suar frio nessa hora, que ela foi confrontada pela Beta sobre a possibilidade de falsificação de documentos, cara. A Eta, em resposta, até deu um sorrisinho estranho. E antes que a Beta pudesse agir, ela anunciou que usaria força pra poder tomar a Akane. Só que num instante, a visão da Akane mudou do nada, sendo contida de cabeça pra baixo por um lodo preto que absorvia o poder mágico dela. A Eta fez o mesmo com a Beta e com seus subordinados. E a Beta tentou argumentar, mas a Eta tava respondendo revoltada, né? Ela tava de seca ali, afirmando que as palavras eram inúteis contra todos. Então ela tava tentando levar a Akane de cabeça pra baixo e a Beta tava tentando interferir. Só que a Beta conseguiu, né? Até porque ela era mais hábil e mais forte do que a Eta. Então ela rasgou todo o lodo e atacou a Eta ali com a espada de obsidiana. A Eta, por sua vez, criou um escudo e começou a batalha entre as duas ali naquele momento. Mais uma vez luta entre as Shadows Garpens. A colisão entre a espada e o escudo revelou uma nova tecnologia que absorvia o poder mágico. E a Beta ficou surpresa com isso. Repreendendo a Eta por não relatar esse tipo de tecnologia, que era uma tecnologia muito útil pra eles antes, né? Porque eles iam precisar desse tipo de coisa talvez pra alguma batalha ou qualquer uma coisa. Pô, em qualquer lugar, até se o Cid usasse essa tecnologia, seria roubado. Enquanto a Beta e a Eta ali trocavam algumas palavras, a Beta atacou a Eta de novo com movimentos incrivelmente suaves. E a Akane ficou impressionada, percebendo que a habilidade da Beta era excepcional, principalmente em combate corpo a corpo. Os dois estavam lutando dentro dos limites que evitavam causar danos graves ao local. Entendeu? Era só as duas, era como se elas estivessem num nível, tipo assim, tão absurdo, que é como se estivessem numa outra dimensão separada que não quebrava nada em volta. E aí a Akane começou a pensar que as duas ainda não revelaram totalmente a força, mesmo fazendo isso tudo. A Beta, então, desferiu um golpe que fez a Eta acabar recuando, se protegendo aí, hábilmente, com o escudo e manipulando o lodo pra poder amortecer a queda dela. Mas, apesar disso, a Eta exibiu uma expressão difícil. E os subordinados da Beta, cara, cercaram a Eta com as armas do punho ali, enquanto a Beta, triunfante disso tudo, ordenava que ela se rendesse. A Lambda, Nu, Akai, Ômega e outros números começaram a surgir nesse momento, aparentemente pra conter a Eta ali, né? Só que a imperturbável Eta, no entanto, obscureceu o rosto dela com a chegada de todos. A Epsilon, que é o quinto acento aí das sete sombras, apareceu também, observando essa situação toda como se desenrolava, e a Eta começou a murmurar que duas das sete sombras em ação, além de muitos outros, tornavam a situação mais complicada pra ela, né? Mesmo que alguns presentes, as pessoas que estavam ali, desaprovassem a maneira como eram tratados, era compreensível, dada a força incrível de cada um que estava lá. E a Akane percebeu que todos ali eram muito mais poderosos do que ela mesma, né? O que é doideira, porque ela, no outro mundo, era considerada um dos seres mais poderosos, né? A Beta e a Epsilon, então, cercaram a Eta nesse momento, enquanto os outros números mantiveram prontos pra batalha. E a Eta pareceu desistir agora, levantando as mãos. Só que a rendição dela não foi totalmente aceita aí, não, tá? Aconteceu outra coisa. Tanto que eles tiveram que ameaçar ela com algumas consequências aí, se não se redessem imediatamente. Só que a Eta se recusava a isso, provocando uma tensão entre todas as partes ali. Quando todos se prepararam pra conter ela, a Eta surpreendeu todos, criando uma barreira de ruptura antimágica, derretendo as roupas e as armas de todo mundo que estava naquele lugar. Então, ficou todo mundo peladão. Pois é, a Beta e a Epsilon tentaram enfrentar ela, só que a Epsilon desapareceu inesperadamente, deixando o bilhete explicando ter negócios urgentes. A Beta, furiosa, atacou a Eta, mas acabou sendo atingida por um golpe, deixando a Beta inconsciente. Depois disso, a Eta sequestrou a Akane, colocou ela num porão escuro, e foi contida por uma gosma preta, né? O slime preto, e quando a Akane acordou, ela se deparou com uma situação perturbadora, porque a Eta parecia interessada em estudar ela de maneiras alarmantes, né? Podemos dizer assim. A Akane estava curiosa e começou a perguntar pra Eta sobre o que ela estava falando. Pela primeira vez, a Eta direcionou o olhar pra Akane e respondeu suavemente, e confirmou que a pronúncia estava certa. E a Akane ficou surpresa quando ouviu a Eta falando japonês fluente, com uma pronúncia e domínio da língua superiores até aos da Beta. Rapaz, ela estudou num nível que ela teve que aprender isso tudo. Ela ficou um pouco desconfiada, né? A Akane indagou sobre alguns planos da Eta ali pra ela e tal, e a Eta começou a explicar que o seu objetivo era realizar experimentos pra satisfazer a sua curiosidade intelectual, começando com conversas, exames físicos, testes, magia, que ela queria ver a magia, e eventualmente a extração e o conhecimento do cérebro da Akane. Ela queria tirar o cérebro da doidora lá, mano. E então a Eta apontou pra um dispositivo peculiar chamado Super Cerebral Kuhn MK23. E ela afirmou ser uma obra-prima, que extrai completamente o conhecimento das pessoas. A Akane olhou com desconfiança pra isso aí. Estranho, né? O negócio composto aí de cano e tal, cordas. Mas, enfim, quando ela começou a questionar sobre as pessoas ali que ensinou o japonês a ela, a Eta divagou sobre uma professora conhecida como Sherry Barnett. E mencionou que essa pessoa ajudou a testar uma versão anterior do dispositivo da MK19. E a Akane começou a se preocupar com essa pessoa, até porque ela não sabia quem ela era. Então, quando a Eta mostrou à Akane um bilhete escrito em japonês, a Akane reconheceu a caligrafia como sendo do Minoru Kageno, e as lágrimas começaram a surgir nos olhos da Akane. Ela percebeu que o Minoru, pra ela, tava nesse mundo, sendo submetido a experimentos pela Eta. E a Akane ficou enfurecida e angustiada com isso, exigindo saber o paradeiro do Minoru. A Eta, aparentemente, tava desinteressada nas emoções da Akane e continuou preparando o objeto dela, semelhante a uma colheira, né? E a Akane tava restrita, incapaz de se libertar, liberar os poderes, lutava contra as restrições. Só que a Eta se aproximou dela com um dispositivo intitulado como removedor de cordas vocais MK1, cara. Pronto pra usar isso na Akane. Só que no momento em que a Eta estendeu a mão pra acionar o botãozinho ali da colheira, a sua ação foi interrompida por uma voz firme que ordenou que ela parasse. A cabeça da Eta já, ó, saculejou porque ela foi atingida por trás aí. Dessa hora apareceu uma linda mulher elfica. A gente sabe, né? A pessoa que tava empunhando o martelo, que deu o golpe na Eta, era ninguém menos do que a Alpha. Então a Alpha começou a bloquear a barreira anti-ruptura mágica da Eta aí, usando papel alumínio, como uma técnica derivada das lendas da sabedoria das sétimas sombras, né? E se revelando como a líder Alpha também de todas as sete Shadows ali, quando o Shadow não estivesse. A Eta ficou atontuada, ficou inconsciente depois de tudo. E as subordinadas da Alpha retiraram a Eta lá do local, enquanto ela tava restringida e sujeita a cortes severos no orçamento de pesquisa também. Iam diminuir tudo, porque ela tava fazendo essas maluquices aí do nada. Eu nunca esperei que ela fosse chegar nesse ponto de fazer o que ela fez. Mas uma parada interessante aqui foi o fato dela ter falado que aprendeu isso com a Sherry Barnett, cara. Isso aí pode dar pra gente algumas ligações da Sherry pro próximo volume. E como a situação agora controlada, a Alpha voltou pra Akane, liberou ela, tirou ela de lá, né, dos problemas. A Akane tava impressionada, lógico, com a força da Alpha e logo foi resgatada pela Beta, que conduziu pro novo quarto do qual ela seria alocada. Porque cada uma Shadow tem um quarto também. A Beta entregou a Akane um livro pra ela aprender a língua desse mundo agora, afirmando que a experiência era a melhor professora e rapidinho ela ia se adaptar a isso daí. Quando ela entrou no quarto, a Akane se surpreendeu porque encontrou uma garota de cabelos brancos deitadas em uma das camas. Essa pequena garota era a garota com quem a Akane tinha lutado antes. E também se surpreendeu ao ver a Akane, expressou uma certa hostilidade e tal, decidiu dormir fora. Mas a Akane, apesar dos desafios enfrentados, nutria uma última esperança agora de salvar o Minoru que se preparava pro desafio que viria, né? Tudo bem, a gente entende tudo o que aconteceu por conta de como ela passou esse início, né, no Shadow Garden. A garota mal foi recrutada, já foi levada pra estudos e tal, pela ETA. Pô, ficou nervosa, né? Por isso que ela entendeu errado aí e achou que o Minoru tava sendo uma cobaia pros experimentos de lá. Mas, tudo bem. Depois disso, a gente pode ter um vislumbre, mais ou menos, do momento em que a Alpha, por exemplo, cara, ela lembrou de uma época que só existia ela e o Shadow. Só eles estavam vivendo isolados na floresta, não tinha mais nenhuma outra Shadow, ela tava construindo uma pequena cabana durante o dia e ela retrata bastante, nesse momento, o cheiro das árvores. Tanto que o próprio nome do capítulo é isso, né? Cheiro das árvores. E mesmo que essas memórias compartilhadas entre os dois aí fossem coisas desgastadas, a Alpha ainda ansiava, sempre por chegar à noite, o único momento que ela poderia visitar essa cabana. Porque durante o dia, ela se dedicava no treinamento de magia, na esgrima, além de procurar vegetais nas montanhas, caçar pequenos animais pra comer. E à noite, tanto ela quanto o Shadow compartilhavam uma refeição preparada pela Alpha. E isso tudo enquanto o Shadow contava todas as histórias, transmitia conhecimento. Algumas dessas histórias aí pareciam absurdas, né? Muito doidas. Mas, eventualmente, todas se provaram verdadeiras, né? O Shadow sempre foi muito cauteloso com quem ele revelaria e compartilhava as dicas, por exemplo, de aplicação de motores a vapor. E ele sempre estimulava o pensamento crítico da Alpha, ajudando ela a desenvolver cada vez mais as habilidades, conhecimento, muito além da educação da elite do país. O tempo que eles passaram juntos pra ela foi enriquecedor. Só que com a chegada da Beta, a dinâmica do grupo começou a mudar. A Beta, inicialmente, ali tava um pouco receosa, mas logo se uniu a Alpha e o Shadow e começaram a estabelecer uma conexão única entre eles três, né? Logo depois, veio a Gama, a Delta, que também se juntaram, e a Cabana, antes que era solitária dos dois, foi se tornando consideravelmente animada. O que é legal também. Elas se transformaram, né? Mudaram a Cabana pra uma casa mais adequada pra eles, repleta de calor. E aí, até o momento que a Alpha interrompeu a aula mais cedo, chamou todo mundo, né? Ela reuniu todos pra compartilhar o conhecimento. E, cara, isso tudo que aconteceu foi uma coisa legal. Cada um foi dividido ali naquela parte, como a gente já comentou aqui várias vezes, mas foi nesse momento específico aí que eles começaram a falar, né? Todo mundo começou a mudar todas as visões que eles tinham sobre a Alpha, como admiração, medo, confusão. A influência do Shadow também continuou a moldar o grupo como ele tinha que ser. Então, assim, todos mesmo envolvidos em disputas, né? Pensando em como fazer os planos do Shadow, as coisas foram mudando aos pouquinhos. Os grupos de crianças começaram a se unir, contribuindo de uma maneira única pra uma dinâmica da organização ali e também decidindo a questão da hierarquia, né? A evolução da Y, da Z, da E, tá? À medida que se integrava a família, também foi formada pela Alpha. Então, cada vínculo especial, como, por exemplo, o cheiro das árvores ali, permanecia no coração da Alpha. E ela tava recordando todos os sonhos compartilhados aí, o caminho que ela trilhou com todas as companheiras dela. Isso foi até um capítulo bem legal pra gente ter uma noção do passado, né? De alguns momentos, de algumas memórias que ela teve durante a história delas. Mas, depois disso, no final, tivemos uma outra parada interessante também. O Diário de Gestão Organizacional, que era um diário que a Alpha escrevia. E, olha só, já faz um tempo desde a última vez que ela escreveu nesse diário. Ela falou isso. Ela tem estado muito ocupada ultimamente, que ela esqueceu completamente de escrever. Ela começou falando que a principal causa da agenda lotada foi o caso do Reino Oriana que aconteceu no último volume. Como resultado da eliminação do Doen lá, do Mordred, os associados do culto dos Diabolos, eles sendo expurgados do país, os remanescentes, a galera que ficou, devem ser tratados até o final do mesmo ano. Beleza, top. Como a gente já tinha falado em outros vídeos aqui, a galera agora tá sendo expulsa do Reino Oriana, o culto dos Diabolos. Só que as raízes da corrupção no Reino de Oriana são profundas, cara. As reformas políticas, organizações distorcidas depois de anos de interferência dos cultos de Diabolos levariam tempo pra acontecer. E agora ela até mencionou, meia, 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 aí deu três pontinhos. Não, não. Meia, 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 não. A Rainha Rose Oriana agora. Pois é, e mesmo que ela esteja trabalhando em conjunto com a Rainha Rose Oriana, não tem um fim à vista pra isso daí, né? Então elas vão continuar trabalhando juntos pra se estabelecerem melhor. O plano da Gama também e da Eta de construir uma grande base no Shadow Garden lá do centro do Reino de Oriana tava indo muito bem. Agora o Shadow Garden tá se estabelecendo no Reino de Oriana. Graças aos preparativos da Gama e os resultados de pesquisa da Eta parece que tinha sido até terminado antes do previsto. E a construção de enormes bases subterrâneas utilizando máquinas de mineração, alto rendimento informaria muito a futura construção de bases que eles precisassem, né? Tudo ia estar interligado ali. E a Alpha também pretendia mover parcialmente pras instalações de produção pro subsolo. Até porque teria menos de preocupação com o vazamento de informações aí e os custos da segurança poderiam ser reduzidos também. E isso deveria permitir um certo apoio substancial ao Reino de Oriana. Em um certo tempo ela enviou a Delta pra encontrar a Zeta e pela primeira vez em muito tempo ela recebeu o relatório da Zeta. Nael até pensou que ela deveria ter cansado de ser perseguida pela Delta. Então ela falou que espera que isso ensine ela a reportar regularmente as coisas a partir de agora. Porque a Zeta sempre foi do tipo de pessoa que não manda relatórios, né? Mas de acordo com o relatório dela da Zeta também existem movimentos ameaçadores agora no Império de Velgata, tá ligado? Esse aqui é um problema. A guerra em uma grande escala poderia recomeçar assim que a neve derretesse. Só que nesse momento ela teria que esperar, né? Até que os preparativos do Reino de Oriana estivessem completos. Nessa hora ela recebeu uma visita. Parecia que tinha um relatório urgente. E o relatório trouxe uma notícia terrível. A guerra civil parece ter estourado no país dos elfos. Ou seja, a Alpha fez os números investigarem o que estava acontecendo mas nunca imaginou que as coisas chegariam a esse ponto. E tem uma galera ali de alto nível lá. Então pode ser até demais para os próprios números, né? Que são 666, 665, enfim. A galera lá, as 700 Shadows lidarem com isso sozinhos. Então ela deve se apressar e enviar as 7 sombras para lá. E também informar o Sid, cara. Mas conhecendo ele com certeza o Sid já obteve informações precisas antes de todas elas. Ou não, né? Talvez ele só tenha imaginado ou algo do tipo. Às vezes ele não sabe nem de nada. Então ela disse vamos ver se o Sid faz o movimento. Já faz um tempo que eu me juntei a ele numa batalha, né? O que deixa a gente numa leve abertura aí que ela possa se juntar ao Sid de novo para eles lutarem agora no país dos elfos. O país de origem da Alpha. E assim, galera, a gente finaliza esse volume 6 incrível já dando os indícios de que o próximo volume vai ser uma batalha intensa rolando no Reino dos Elfos. Só que pode acontecer mais de uma coisa por volume, né? A gente sabe disso. Então pode acontecer o negócio do Reino dos Elfos e depois eles voltarem lá para o Reino de Midgar. Até porque tem aquele esquema de Iris com a própria Irmânia com a Alexa. Então a gente não sabe o que realmente vai acontecer. Mas empolgação a gente sempre tem. E eu estou muito empolgado para continuar acompanhando. Então se você está empolgado também, manda bala no seu like, manda bala na sua inscrição e ativa esse sininho. E assim você não fica de forma. Você recebe todas as notificações. Sabe sempre que tem vídeo de Kage no Jitsurikusha aqui no canal. E a gente vai acompanhando tudo junto. Seja volume, seja anime, seja tudo, irmão. Vem com a gente que você não vai se arrepender. Tamo junto sempre, família. Beijinho no coração e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais! Valeu! Valeu!